Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cara, estamos aqui na roleta da morte, onde só um fica vivo, Jabuti. Shhh, mano, rapaz, rá, moleque. E Jabuti, coco te lembra o que? Ah, coco? No ano de coco. Galera, se vocês gostam de roleta da morte, que é a roleta da morte toda semana aqui no canal, deixa o seu gostei aqui embaixo, é muito rápido, família, representa aí e vamos lá, Jabota. Bora, véi. Jabota, então, ó, cê sabe, né, pode começar. Qual é o meu ladinho aqui pra guardar nos balões? Pode ficar onde cê quiser, filho. Nossa, eu vou ficar desse ladinho aqui que tem essa casinha bonita, então pode começar aqui? Então vai, começa, pode pegar aí. Sorte! Será que esse aqui vai ser o vídeo mais rápido do canal? Não, não, espero que não, Sá. Opa, calma, errei! Ah, não! Faleceu, mano! Não! A gente faz o melhor de três! Ah, galera... Ah, tudo bem, eu morri já. Faleceu, Jabota. Não tem como, não tem como quebrar essas coisas. Se eu tivesse muita sorte... Ó, 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 vai que é sorte, ó. Oh! 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 Ah, gente, eu vou, eu vou, já era, já era. Eu tô pensando no que fazer, mas a única coisa que eu posso fazer é grifar o mapa. É aceitar, né, aceitar a vida, né, já, já. É. Vai, dá barra aqui, vai, vai. Vai, barra aqui, ó, aqui. Aí, aí, pronto, padrão. Vou, vou, vou tapar isso aqui porque senão vai encher o saco. Eu, eu já peguei e soltei o meu, agora já bota. Vem aqui e, e, e libera o seu. Aí, pronto, ó, libera, eu tapei ali. Só vezes, vai. Isso, tiro game mod, vai, vai, padrão. Tá. Vai, aí. Meu Deus! Não, mano. Já tá 1 a 0 pra mim, mano. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Eu lembro que eu tinha uma técnica, eu esqueci. Calma aí, galera. Lembrei? Nossa, mano. Que cagado, velho. Essa é a técnica, galera. Essa é a técnica. Ah, não, mano. Um look. Não. Não. Meio ruim também? Vai dar ruim, já bota. Ah, eu vou ficar longinho. Vai dar ruim, mano. Pera aí. Pera aí. Ó a técnica, galera. Ó, 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 ó. Tem... Aí! Um a um, rapaz. Que merda, tio. Mano, esse é o único que a técnica não funciona, velho. É verdade. Cuidado pra não cair ali que morre, viu? Pode pegar aqui, então? Pode pegar, vai. Meu Deus. Uh! Boa! Ah, cagadão, velho. Agora vem o mano bota. Vou ficar no cantinho. É de sorte, é de sorte, é de sorte. Boa, boa. De sorte, é de sorte. Ah, eu confio, velho. Ainda tem ali os bagulho pra nós abrir. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Uh! Ô, louco! Ah, vai abrir, pô. Ah, ó. Um susto, velho. Boa! Nossa, mano. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Vai, só a vez. Vou abrir aqui, então. Ó, tô padrão. Ó, deu um normal, Pocão. Tô na distância. Vamos lá. Um a um, galera. Um a um. Ah, não! Não! Só desvia. Agora é minha vez. Ai, ai. Corre. Ó, eu tô seguro. Pera aí. Eu tô seguro. Você tá seguro? Tô, eu tô longe. Eu fui... Eu corri, velho. Ah, ele tá matando os villagers. Ele não vai vir mais pra cá, não. Não? Não, não vai vir pra cá. Então tudo bem deixar ele vivo? Eu tirei, já tirei, já tirei. Beleza. Eu tirei. Agora, mais vez. Minha vez. Ó, eu vou aproveitar esses bloquinhos pra tá tapando esse buraco. Porque, né? Você pode fazer o que você quiser. Delícia. Aí, tá padrão, tá padrão? Tá padrão. Pode ir, Poc. Pera. Deu bom? Caraca, ó a picareta. Pegou a picareta. Boa. Posso pegar aqui? Pode, pode. Ah, agora eu tô aqui, ó. Tô padrão. Oxe, não veio nada. Veio, veio. Veio o peitoral, não veio? Veio nada. Mano, o que que aconteceu, Spock? Veio um peitoral. É, porque buga, buga. Calma aí, bugou pra mim tudo. Ah, não sei o que veio, Poc. Eu tô equipado? Você tá com a calça? Eu só tô com o peitoral. Era pra vir a calça. Ah, você perdeu a calça porque o peitoral tinha bugado, velho. Não. Que azar, Jarvó. Tudo bem, acontece. Ferrou. Aí, ó. Pronto. Um luck block normal. Agora eu venho aqui. Ah, tem uma redstone aqui, mas sei lá. Aqui, ó, ó. Aí, padrão, vai. Pode pegar? Pode, pode, pode. Ah, normal. Focão. Vai. Nossa. Sela de porco. Aqui, ó. Do Midas, galera. Eu quero saber. Galera, poste aqui nos comentários. Vou até parar, ó. Quem que é o Midas? Posta aqui nos comentários. Eu não sei o que é, rapaz. Eu não sei. Eu não sei. Vai. Ó, esse aqui é o normal, hein. Opa. 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 Nossa, peguei tudo. Ai, ele tem massa dourada, velho. Não. Pocão, veio mais dois luck blocks dentro desse baú. Tem que abrir. Tem que abrir. São seus? Ainda bem que eu avisei. São seus? São seus? Aí, ó. Ó. Tá, mais item bom. Aí, o último. Aqui. Calma. Calma. Opa. Opa. Que que é isso? É cogumelo. Ah. Agora é você, né? Ó. Ai, não. Ih, tem que escolher um. Tem que escolher um. Olha só. Oh, é verdade. Ó, tá escrito aqui. Ai, ai. Sai, sai. Corre. Ele vai morrer, ele vai morrer. Deixa ele morrer sozinho. Ele vai morrer, ele vai morrer. Nossa, velho. Aí, morreu, boa. Aí, faleceu, faleceu. Ah, o outro é de boa. Uh, 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 uh. Cap, cap. Cap, rapaz. Cap, rapaz. Agora eu tô ferrado. Pode pegar o meu? Pode, pode, mano. Vai. Vai. Vem um look block normal. Aqui. Uh, vou virar o The Creepers. Aqui, ó. The Creepers. Lembra dessa intro? Nossa, lembro, galera. Das antigas. Quem lembra da intro antiga, mano? Só comenta aí, filho. Quem já bota, ó. Ah. Ai, espera aí. Eu vou comer uma maçãzinha normal. É, boa, boa. É boa estratégia. Não. Ih. Espera, 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 espera. Espera. Vai, pocão. Eu confio que dá, velho. Dá tempo. Você não vai morrer. Mano, mano, mano. Vai, pocão. Vai. Morre não, morre não. Vai, mano. O Paulo vai se libertar. Vai. Se você conseguir... Ih. Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo. Eu acho. Esperar. Espera, 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 espera. O quê? Come, Cap. Come? Não, mano. Ih, rapaz. E agora? Eu perdi, velho. Ih, rapaz. É o quê, rapaz? 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 Então, galera. Faça o seguinte, ó. O Jabutinho, ele vai escolher uma coisa muito zoada pra eu twittar. Se você quer saber o quê que eu twittei de zoado, galera, o link do tweet tá aqui embaixo da descrição. Vai lá, dar RT, faz o Mano Paulo passar vergonha, porque só por Deus, galera. E, galera, uma coisitinha, uma coisitinha. Agora, eu e o Mano Pedrinho, nós temos um servidor, né, Jabota? Ô, louco, mano. E o servidor tá muito bom, galera, na moral. Tá muito bacaninha. A gente tá arrumando algumas coisinhas, pequenas coisas. Mas vai lá, joga com a gente. Vamos jogar o Minecraft do estilo antigão, survival junto conosco, tá certo? Uhul! Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link do tweet está aqui embaixo da descrição. Falou!